Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, água e fogo, o canceriano e a sagitariana, compatibilidade, intimidade e sexualidade, 40%. O primeiro ponto a ser destacado nesta configuração é o fato de o homem ter o sol em câncer e ela o sol em sagitário. Sim, é muito mais fácil essa configuração funcionar do que o contrário, o homem de sagitário e a mulher de câncer. A compatibilidade da água cardinal do canceriano e o fogo mutável da sagitariana não são complementares. São elementos diferentes. Essas duas energias expressadas através da forma humana não são tão harmoniosas como pode parecer de início. Câncer é um rio de emoções, de sensibilidade, de carência e com uma necessidade de apego muito forte. Então, como o fogo mutável da sagitariana poderá corresponder a todas essas necessidades do canceriano sem causar ferimentos que atravessem sua carapaça, que apesar de grossa, por dentro é muito sensível. A ponto de feri-lo. O fogo da sagitariana é alegre, caloroso e gentil, mas às vezes brutalmente sincero e sem nenhum tato com a sensibilidade do outro. Este fogo mutável pode queimar e pode se apagar de um minuto para o outro, se necessário. Então, o homem de câncer precisa estar muito lúcido e muito bem informado sobre as qualidades e defeitos de uma arqueira no processo de evolução, antes de querer montá-la para dominá-la. Intimidade Bem, existe um segredo na astrologia que pode facilitar e explicar o porquê sagitário se atrai sexualmente com câncer. Atenção, atração não é sinal de compatibilidade permanente. Aqui é preciso um maior discernimento, maior compreensão. Lembre-se, água e fogo não combinam. E a promessa de uma fusão é o nosso maior desafio. É que o signo de sagitário representa o escravo astral de câncer. Por isso, a primeira oportunidade de intimidade é justamente o momento em que o cânceriano terá a chance de provar a esta arqueira que duendes e fadas em um mundo encantado a espera. A segurança de um lar é muito necessária, mesmo para uma criatura tão livre como um centauro. Doces, mimos, paparicos e a segurança de um lar quente e aconchegante são oportunidades oferecidas pelo cânceriano e que todo sagitariano necessita quando cansar de suas cavalgadas, apesar de não saber lidar muito bem com tudo isso por muito tempo. Muitas vezes, sagitário quer voltar a correr loucamente ao ar livre pelas pradarias da vida, feito um cavalo puro sangue. Sagitário representa o fogo mutável, aquele que nunca fica parado. Na questão sexual, câncer e sagitário quase nunca se sentem atraídos. Se a atração acontecer contra todas as probabilidades, eles poderão encontrar uma linguagem sexual compartilhada interessante que nenhum deles imaginou que seria encontrada. A natureza mutável de sagitário pode ser um tanto difícil para câncer entender por causa de sua necessidade oposta de segurança emocional. Se a confiança entre eles for alcançada de qualquer maneira possível e as emoções verdadeiras forem compartilhadas, essa característica de um parceiro sagitariano se tornará um tempero para a vida sexual ao invés de uma força destrutiva. Se esse casal tiver segurança emocional suficiente um com o outro, sua vida sexual pode ser muito divertida. Câncer é um signo que exalta Júpiter e provavelmente fará seu parceiro se sentir especial. Por outro lado, sagitário torna as coisas leves, divertidas e embora a falta de profundidade possa incomodar o cânceriano, a paixão e o calor que eles trazem para sua vida sexual pode ser suficiente para compensar. A única maneira de seu relacionamento ter sucesso é o cânceriano abrir mão de seus preconceitos e permitir que alguma mudança e diversão entrem em sua estrita zona sexual. Em troca, sagitário terá que diminuir suas expectativas sobre a própria mutabilidade e criatividade sexual de câncer e ficar satisfeito com um ato sexual, em vez de uma aventura sexual. Confiança entre o cânceriano e a sagitariana. 1% Sagitário é um signo governado por Júpiter. Divindades associadas a este planeta eram consideradas grandes amantes, sempre em busca de diferentes mulheres, deusas, ninfas, homens e quem quer que parecesse atraente o suficiente. Na maioria das vezes, os representantes de sagitário têm a necessidade de mostrar suas habilidades sedutoras a todos ao seu redor. E isso pode se chamar de complexo de Zeus. Embora o sino de câncer ame muito Júpiter, planeta que o exalta, as emoções tornam impossíveis para o canceriano entender essa necessidade sedutora de sua parceira sagitariana de querer conquistar o coração de todos ao seu redor. O que mais pode parecer uma necessidade de autoafirmação. Isso não só perturbará a confiança do canceriano, mas também afetará a confiança que sagitário tem na compreensão que obterá de seu parceiro. Intimamente, sagitário espera que o canceriano aceite suas puladas de cerca com mais naturalidade, já que a necessidade de conhecer e experimentar um novo é inerente a todos os seres humanos. Infelizmente, isso pode ser a fonte de muitos conflitos e mal entendidos. E pode, finalmente, levar ao ponto em que essa combinação não tem propósito nem futuro. Comunicação e intelecto entre o canceriano e a sagitariana 60%. Esses dois signos buscam conhecimento puro e simples, o que pode facilitar uma conversa e uma compreensão profunda do raciocínio um do outro. Suas mentes precisam encontrar a síntese das coisas que os cercam. E, nesse ponto, os seus sistemas de crença podem ser bastante semelhantes. O que há de maravilhoso em seu amor mútuo por Júpiter está exatamente nas semelhanças entre suas mentes e seus modos de pensar. Câncer pode parecer um pouco lento na perspectiva de sagitário. Tanto quanto o sagitário pode parecer superficial ou muito filosófico para câncer. Eles podem facilmente superar esses problemas se encontrarem uma paixão que compartilham. Se esses dois escolherem a mesma profissão, eles terão muito o que conversar. Eles entendem a mente um do outro e a maneira como seu cérebro funciona. mesmo quando há uma grande diferença intelectual entre eles. Se acontecer de eles se apaixonarem, a comunicação é algo que eles sempre podem usar como meio para resolver qualquer outro problema que apareça no curso de seu relacionamento. Emoções entre o canceriano e a sagitariana 10%. Esta não é a combinação de signos solares que se apaixonam com frequência. Não. Como elementos da água e do fogo, eles realmente não despertam a paixão um do outro. E o amor entre eles dificilmente terá a mesma intensidade ao mesmo tempo ou no mesmo ritmo. Sagitário é um signo de fogo mutável e eles geralmente se apaixonam de forma rápida e empolgante. Nesta relação, para que o amor dure, o canceriano precisa surpreendê-la e impressioná-la com frequência, tornando o relacionamento emocionante e imprevisível. Uma tarefa nada fácil para um canceriano que em muitos casos adora uma rotina. Adora uma quietude. Câncer, por outro lado, é um signo cardeal de água. E eles farão curvas fechadas e grandes mudanças, mas com menos frequência do que um sagitariano. Os cancerianos sentem as situações e as pessoas ao seu redor, precisando de tempo para construir um relacionamento no qual se sintam seguros o suficiente para compartilhar emoções. Se eles querem construir um amor que dure, a sagitariana terá que diminuir o ritmo e esperar até que o canceriano decida como eles se sentem. Em troca, câncer terá que dar um salto de fé e entrar em um relacionamento que não oferece segurança nenhuma, para ver se existe amor suficiente entre eles para que possam ficar juntos. Valores entre o canceriano e a sagitariana 45% Embora valorizem coisas diferentes e características diferentes nas pessoas ao seu redor, eles têm uma forte ligação na forma como valorizam o conhecimento. Câncer valorizará a honestidade de Sagitário e sua capacidade de agir por impulso emocional, mesmo que não entenda as emoções por trás do ato. Sagitário, por sua vez, valoriza a dedicação do canceriano às coisas que ama e sua incrível capacidade de compaixão. Atividades compartilhadas entre o canceriano e a sagitariana 5% Eles podem estudar juntos, mas provavelmente seria uma tortura para Câncer ver sua parceira sagitariana passar de um parágrafo para o outro apenas para descobrir o que eles estavam realmente procurando no final de algum livro antigo e então perder o interesse pelo assunto inteiro. Sagitário vai olhar para o canceriano como se a pessoa inteira tivesse acabado de fazer uma pausa longa e irritante. A maneira como esses signos usam sua energia é tão diferente que não é apenas difícil encontrar atividades que farão juntos. É difícil para eles fazerem as coisas de maneira semelhante. Isso poderia tornar o possível impossível e eles poderiam ser separados para sempre por uma simples diferença em sua velocidade. Resumo 27% Neste caso, sendo o homem de Câncer fica mais fácil se aventurar com uma garota de Sagitário. Ela pode acompanhá-lo com mais facilidade do que se fosse o contrário. homem de Sagitário e mulher de Câncer. A natureza masculina desta configuração tende a favorecer mais essa parceria. Tende a se atirar mais. Mesmo que todo o esforço seja apenas para manter uma boa amizade com uma arqueira. Câncer e Sagitário geralmente são signos que não se sentem atraídos um pelo outro. Se a atração e o amor nascem entre eles raramente terão um relacionamento prejudicial para qualquer um deles porque seus signos são governados pela Lua e pelo benéfico Júpiter. É seguro presumir que eles serão bons um para o outro enquanto seu relacionamento durar. Mas é raro eles terem sucesso a longo prazo se não tiverem um forte apoio de posições em seus mapas natais. Por mais que o Cânceriano possa alcançar a profundidade da fé de sua parceira a Sagitariana pode ampliar os horizontes do Cânceriano e torná-lo muito mais feliz em sua abordagem do mundo. Se eles têm sentimentos um pelo outro seria uma pena não agir de acordo com essa força unificadora para não perder a oportunidade de crescerem em paz. 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 Obrigado.